Música Falta dinheiro em São Paulo O secretário da fazenda de Mário Covas avisa que o governo pode não ter dinheiro para pagar o salário de 800 mil funcionários na semana que vem A crise do Banespa, os interventores já escudam demissões e fechamento de agências As mudanças no imposto de renda, as empresas vão pagar mais e o recolhimento na fonte do salário fica congelado por três meses Muda também o imposto das aplicações financeiras Os detalhes no Jornal da Globo logo depois da Retrospectiva 94 Até já Música Estrela brasileira no céu azul Brilhando de norte a sul Chegou o Natal Brilha a estrela Quando achar por eu vou me guardar No novo tempo Eu posso ser feliz É o meu momento O ar eu sempre quis Pela paz Embarque no ano novo pelo portão principal Vá de Varig Olhe bem, olhe para o lado Olhe com cuidado Olhe bem, olhe com carinho Seu olhar retira as pedras do caminho Olhe com o sol nos dá tanta luz E que esta luz faz amanhecer E esta manhã faz plantar a flor Que o seu olhar ajuda a florescer Olhe com amor e você vai ver acontecer Olhe o mundo como o coração Olhe o mundo como o coração Em 95, veja o mundo com outros olhos Você vai descobrir que tem sempre um jeito de fazer melhor Sebal Há mais de 20 anos fazendo o melhor em alimentos Olhe o mundo com o coração Em toda a história do homem Poucas coisas evoluíram tanto quanto a medicina A Amil tem certeza de que faz parte dessa história Porque o nosso maior objetivo Sempre foi o de garantir o seu acesso A toda essa evolução Amil, ano após ano Buscando o melhor para você Sejam bem-vindos ao Tour Econômico Lepostiche Sigam-me, por favor, vamos conhecer as atrações Olhem só esse jogo de duas malas e sacolas Lindo, né? Olha que maravilha, pochete em couro super prática E que tal essa sacola de viagem em nylon? Barato, né? E além disso, grandes marcas como Salsonite e Primícia em três vezes E agora, a maior atração A Lepostiche garante o menor preço até a próxima Copa Pessoal maruco esse, né? Lepostiche é a melhor opção Quer ver como agora tudo vai combinar? Bacardi sempre combina Caipiríssima, Bacardi Hum, questão de qualidade Bacardi, a marca mais vendida A nossa Para comemorar os 30 anos da Globo Uma super produção da TV O Tempo e o Vento Tarcísio Meira é Capitão Rodrigo Glória Pires é Ana Terra Isso é fogo de moça? Tu precisa casar, filha Eu não sinto falta de homem, mãe Eu sinto falta de vida A saga de uma família Numa terra sem fronteiras No sul do Brasil Se eu não botar a minha marca na cara desse cachorro Não me chamam mais Rodrigo Cambará Pessoas marcadas pelo fogo das paixões Lutando por um ideal Da obra de Érico Veríssimo O Tempo e o Vento Série Brasileira A partir desta terça 10h30 da noite Oferecimento Antártica Paixão Nacional Neste calor você merece uma Antártica